Música Na última terça-feira a Comissão de Constituição e Justiça debateu o projeto que fixa o percentual mínimo de 25% para cargos e funções comissionadas a serem ocupadas por servidores efetivos da Câmara. Antes de dar o parecer a comissão quer ouvir outros vereadores e a presidência da Casa. Esse projeto foi apresentado pela mesa da Câmara, pela presidência da Casa para que a gente desenvolvesse o estudo e oportunamente venhamos aprovar para transformá-lo em lei. Isso decorre em razão de uma ação judicial que foi promovida contra a Câmara Municipal para que cumpra o artigo 37 da Constituição Federal e sua recente reforma onde impõe que parte dos servidores comissionados da Casa tenha um percentual destinado aos cargos efetivos. O projeto da forma que foi apresentado tem algumas dúvidas da nossa parte com relação aos anexos, qual a composição do número que realmente existe e esse percentual para ver se está adequado. Então por conta desta situação nós já analisamos ele uma semana anterior trouxemos novamente para a data de hoje depois que nós buscamos algumas informações à presidência da Casa através de memorando ainda temos algumas dúvidas no mesmo de forma que nós adiamos por duas sessões duas reuniões dessa comissão e esperamos esclarecer mais algumas dúvidas como vamos falar com a presidência para fazer uma reunião de vereadores para esmiuçar sobre todas essas questões que foram trazidas pelo judiciário e para que aí a gente dê um parecer amplo, absoluto e não ficarmos fazendo lei com alguma vacância. Então o propósito é estudar e não dar o parecer somente nesse momento mas esvaziar todas as dúvidas para que a conclusão final seja a mais coerente possível. Os parlamentares discutiram também os outros 17 itens da pauta mais da metade tiveram parecer contrário. Os nossos colegas vereadores eles têm apresentado muito dos projetos às vezes ficam zangados com nós, ficam nervosos porque a gente dá o parecer contrário mas essa comissão aqui ela precisa se pautar pelo princípio da legalidade da constitucionalidade, inclusive no que diz respeito à redação dos projetos nós temos atribuição de corrigir a redação quando tem alguma deficiência mas principalmente a gente precisa verificar se é constitucional se respeita a Constituição Federal, a legislação federal, a Constituição do Estado e tudo mais. Muitos desses projetos que foram dados parecer contrários na data de hoje como o do vereador Toninho Magalhães que é o acesso pós-morte ao servidor público entendemos que esse projeto afeta a atribuição do chefe do executivo então a gente não pode criar uma lei que traz despesa, traz obrigação ao chefe do executivo já é dito e sabido que os poderes são harmônicos e independente entre si assim como o prefeito não pode intervir nos atos da Câmara Municipal tal qual a Câmara na pessoa dos vereadores não pode intervir nos projetos de iniciativa própria do chefe do executivo onde cria obrigação, cria despesa e tudo mais então por isso que muitas das vezes mesmo com o coração partido nós somos obrigados a dar o parecer contrário porque o projeto em si apesar de ser louvável, ser interessante para a cidade mas afeta a atribuição do chefe do executivo então a gente não pode simplesmente dar a chancela a um projeto de lei que lá na frente o próprio judiciário vai julgar em constitucional então nós enquanto membro desta comissão fomos pelo parecer contrário e muitas das vezes em razão desta situação que os colegas vereadores alguns dos quais insistem em apresentar projetos que são questionáveis do ponto de vista constitucional dois itens tiveram parecer favorável ambos instituem datas comemorativas de autoria do vereador João Barbosa do PRB um dos projetos fixa o dia 21 de agosto com o dia municipal do atleta guarulhense o outro projeto dedica o dia 15 de junho a conscientização da violência contra a pessoa idosa a proposta é do vereador Lamé do PMDB esses projetos são projetos a meu ver projetos simbólicos no calendário do município projetos que traz e busca uma conscientização da cidade da população no todo e que não afeta os custos do município no dia a dia a comissão arquivou dois projetos e enviou o memorando a vereadores para obter mais informações sobre alguns projetos em análise um deles exige a presença de um terço dos vereadores para a abertura de cada sessão esse projeto é um projeto que foi apresentado na legislatura anterior pelo vereador Romildo, pelo vereador doutor Eduardo Carneiro vereador doutor Zé Mário esse projeto como afeta a administração da casa e tem algumas dúvidas nós fizemos um memorando para que o vereador esclareça se for o caso retifique porque não dá para a gente encaminhar da forma que está é mais um projeto que seria inconstitucional nesse momento apesar da matéria ser louvável ser necessária teria que ter iniciativa da própria mesa e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto